Já levanta a madrugada Esse mundo é tão cruel, mas eu sei Deus é fiel Me acompanha, me olhando lá no céu Eu nem sei o que dizer, pra poder agradecer Esse Deus maior que me criou Mesmo antes de nascer, preparou a minha vida E me fez me conhecer Sua história é tão bonita Sua graça é infinita Me dá forças pra viver Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Que conheça os meus defeitos E me ame desse jeito Sem me desprezar Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Me proteja do perigo E na paz do seu sorriso Venha me consolar Quando eu vejo a multidão Sem rumo, sem direção Me vem logo uma pergunta ao coração Como pode alguém viver Sua graça é infinita E me fez me conhecer Sua história é tão bonita Sua graça é infinita Me dá forças pra viver Aonde eu vou achar Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Me proteja do perigo E na paz do seu sorriso E na paz do seu sorriso Venha me consolar Oh, 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 oh Oh, oh Obrigado.